E aí galera da Nascidente? Então no vídeo de hoje viemos contar uma novidade pra vocês que eu coloquei essa foto no meu Instagram lá mostrando os suplementos que chegou hoje em casa esses suplementos aí que vocês estão vendo o Léo colocou essa foto também pra mostrar pra vocês essa nova novidade da nossa vida que a gente sempre tá compartilhando bastante coisa pra vocês aí pra vocês tá por dentro aqui da nossa vida no Japão e o que a gente tá fazendo e vocês gostam de ver nossa alimentação também então viemos contar pra vocês a nossa nova dieta novo estilo de vida eu acho que é né nós contratamos um coach há poucos dias aí nós começamos né essa dieta né e ele fez um cardápio, um treino pra gente nós estamos seguindo agora e estamos gostando muito assim eu nunca pensei sabe em ter um coach porque eu achava que era muito caro e que às vezes não compensava mas gente tá compensando demais todo mundo pode ter, não é caro é o Rodrigo Capello é o Rodrigo, ele já é amigo meu há bastante tempo conheço ele, a gente já treinou junto no Brasil fazia na mesma academia esse é o Instagram dele, segue ele lá é amigo de muito tempo então aí ele, esse tempo atrás comentou comigo se eu queria tá fazendo que ele tá fazendo já há algum tempo aí esses trabalhos aí a gente acabou que foi se adaptando e acabou que deu certo aí a gente tá fazendo aí começamos semana passada e vamos ver o que vai dar e é isso aí e eu já notei muita diferença sabe na barriga você notou diferença? é, eu já perdi bastante gordura assim nessa semana fazendo certinho os treinos e tá mais definido também né é, perdendo gordura daí perde gordura aparece mais o músculo né é então a gente já notou bastante diferença e vale a pena porque assim às vezes a gente faz uma dieta e a gente não sabe direito a quantidade do que comer realmente quais são os alimentos que realmente são certos pra comer e ele passa certinho a quantidade conforme o seu peso a sua altura conforme o seu estilo de vida também se você não quiser comer alimentos caros ele vai tá te passando uma dieta que não vai sair caro os suplementos também nada saiu caro né é que muita gente perguntou se ela ainda fazia parte de contagem de carboidrato, proteína a gente, ela não fazia tá? era tudo por conta era tudo assim ela diminuiu a alimentação e viu mais ou menos o que é bom e o que é ruim e foi diminuindo e comendo mas agora tá sendo feita tudo a contagem de carboidrato de proteína de gordura já é tudo certinho o que a gente pode tá comendo é então fica bem mais fácil você saber certinho o que comer e também gente ajuda a controlar muito a questão da compulsão porque tem até chocolate amargo na nossa dieta né então no final do dia a gente come lá um chocolatinho e outra não é uma coisa assim maçante de fazer é gostoso o que você tá fazendo sabe é dá mais ânimo né também pra fazer a carrega sobre suplementação também que a Lainha comentou às vezes tem gente que assim que quer fazer só dieta e treino também dá muito resultado porque dieta é 70% treino 30% e vai depender de você suplementação é uma ajuda pra te dar mais um ânimo às vezes você não dorme bem você vai ter alguma coisa que vai te acalmar mais vai ter uma ajuda com o suplemento suplemento é pra isso é pra te ajudar a melhorar mas com dieta e treino também dá muito resultado sem suplementação então assim em poucos dias eu já consegui notar a diferença sabe e atendimento online dele ele tá do outro lado do mundo né ajudando a gente ele é da nossa cidade lá de Paranavaí então o Léo conhece ele faz anos confia então por isso que a gente fechou mas a gente indica eles aí pra vocês qualquer lugar do mundo que você estiver pode vir falar com a gente que a gente passa o contato dele pra vocês tá vai lá manda direct lá no Instagram do Léo ou no meu que a gente responde segue lá a gente nesse Instagram aqui e nós vamos mostrar pra vocês um pouco da nossa compra né que nós vamos comprar hoje vocês vão ver que mesmo fazendo dieta tudo certinho a compra não sai caro todos os produtos são produtos? alimentos todos os alimentos são acessíveis né a gente anota aqui ó tudo que a gente tem que comprar já deixei tudo anotadinho assim eu deixo somado pra saber aqui o que tem que comprar e porque assim não tem por que a gente comprar muita coisa porque vai ficar sobrando lá porque a gente não vai comprar que nem a gente comprar vai comprar a 3kg de carne e a gente come a gente não vai sobrar então tipo assim a gente soma tudo certinho deixa somado pra pra deixar já sabendo que a gente vai comer na semana pra não ficar sobrando é e assim é tudo contado as gramas né então o Léo já sabe todo o peso de tudo quantos quilos de frango a gente vai ter que comprar quantos ovos quantas bananas quantas frutas todas essas coisas porque a gente já sabe a base que a gente tem que comer na semana né então é bem legal isso você acaba economizando também então nós vamos mostrar pra vocês vamos mostrar o valor que ficou e nós vamos e tem uma refeição lixo no dia da folga né então hoje tem uma refeição lixo que a gente ainda não sabe o que a gente vai comer mas na hora que a gente for comer eu mostro pra vocês também que vocês gostam de ver os restaurantes daqui né então vamos mostrar qual vai ser a nossa refeição lixo de hoje e antes a gente falava que era o dia do lixo mas assim a gente tava o dia inteiro comendo besteira é a gente né comia o dia inteiro besteira né só que assim não é assim você ficar o dia inteiro lá comendo porcaria né que nem o nosso a gente vai trocar uma refeição que a gente faz normal vamos dizer o pós treino né depois do treino a gente troca e coloca lá alguma coisa sem exagero só pra matar mais a vontade assim do que a gente tem alguma coisa muita vontade que não tá comendo na dieta então vamos mostrar pra vocês aqui um pouco da compra e o arroz integral que bastante gente falou pra mim onde que eu acho o arroz integral então eu vim aqui no trial eu não costumo vim aqui mas vim aqui no trial porque o trial eu sei que tem no Japão inteiro então vou mostrar pra vocês o arroz integral que a gente compra aqui e vou mostrar em outras opções também gente estamos aqui no trial então ó aqui no trial é R$ 1.99 é R$ 1.99 é esse daqui o arroz integral que a gente já comprou dele mas a gente achou no Big House que compensa mais então na sua cidade já é Big House a gente vai mostrar qual que a gente compra dá mais ou menos quantos, amor? ele é 3kg, tá? 3kg 3kg vai dar R$ 1.99 vai dar uma média de R$ 10 vai dar R$ 33 mais ou menos isso aí 3kg então é esse daqui tá gente? viram aí? tá? então se tiver trial vai lá o que vocês acham? galera aqui no Big House que é o mercado da nossa cidade mercado pequeno mercado grande na cidade pequena ele é o arroz integral eu tô mostrando aqui só que ele é 10kg aqui no Brasil eu sei que só tem arroz de 1, 2 ou 3kg no máximo integral aqui são 10kg de arroz a gente compra e dura um tempão pra gente ó ele sai 3.200 com imposto ele vai sair em média 3.000 dólares é 30 dólares desculpa 3.000 yenes vai dar em média 90 quase 100 reais por ver 95 reais mas dura quanto tempo na sua casa? ah na minha casa deve durar mais ou menos o que? uns 3 meses dura muito tempo então assim compensa muito e depois que a gente trocou do arroz branco pro integral sentiu muita diferença? é principalmente ela ainda o intestino é muito bom e também ele não incha tanto eu acredito que por causa da fibra bem menos inchada eu me sinto comendo arroz integral é ele é um arroz muito bom e a gente acostumou e não troca mais e outro um detalhe no Brasil o arroz é temperado com alho e sal no Japão só arroz e água então a gente põe na panela o arroz água deixa lá a hora que der o tempo acabou é só isso mesmo galera então essa é a nossa refeição lixo a gente trocou por uma refeição e a gente vai comer agora aqui o Mc Donald's a gente estava com um pouco de vontade só que a gente pediu o coca zero para dar uma diminuída no açúcar só para não se falar como isso é tão feio às vezes a coca zero faz uma diferença né gente esse lanche aqui é novo vocês já experimentaram que está aqui no Japão? se tiver experimentado fala aí tá? estou vendo de vergonha aqui aqui é o meu trabalho galera então esse lanche é muito gostoso ele é novo ele é de ó é uma delícia eu como o Léo não come esse lanche mas é gostoso então tá tchau e aí galera já almoçamos então já estamos em casa e vamos mostrar as nossas comidas da semana para vocês a gente comprou produtos de limpeza essas coisas mas a gente já guardou esses produtos né porque a gente falou que eu mostrar a alimentação então vamos mostrar as comidas que nós compramos né então aqui ó compramos banana morango salmão olha o tanto de brócolis gente todos esses sacos são de brócolis tem quantos quilos amor? oito quilos quatro quilos quatro quilos de brócolis peito de frango ó bastante peito de frango os pães que o Léo tá comendo pão agora nessa dieta dele bem legal né tipo assim é bastante coisa variada que dá pra comer né e fica repetitivo né o meu não tem pão mas na dieta do Léo tem aqui em pouca quantidade e já é tudo somado né somado carboidrato proteína gordura tudo que vai ó a balancinha que a gente comprou pra pesar né tem que pesar as comidas e essa daqui é a minha marmitinha que eu tô levando a comida agora aqui dentro porque agora eu tô comendo comida né nos horários de QK então se vocês quiserem depois eu faço o vídeo da rotina o Léo também faz o vídeo da rotina da alimentação depois pra vocês e vamos estar mostrando bastante coisas desse tipo quanto a gente gastou então agora? gastamos 10 mil já comendo fora né a gente comeu lá no McDonald's aí comprou aí todas as coisas que precisavam que como a gente falou no começo eu já deixo tudo certo anotadinho vendo mais ou menos o peso de tudo aí a gente separou tudo das coisas por peso e tudo já comprei tudo certinho que vai durar essa semana até sexta-feira que vem 10 mil comendo fora né quanto dá em reais? vai dar em média 300 reais mais ou menos então pronta a nossa compra semanal e os nossos suplementos que a gente comprou ó chegou hoje que eu coloquei na foto então tem ômega 3 bastante suplementos suplementos naturais num site que a gente viu que é muito bom é eherb o nome do site e então vamos lá agora tentar ficar forte né acho que agora vai fazendo dieta certinho e tomando umas ajudas aí com suplementos acho que agora vai isso aí então vamos na academia agora e aí Tchau. E aí galera, chegamos da academia aqui agora então e eu vim mostrar pra vocês esse chocolate. Eu comprei hoje, dia do lixo, então pode, né? Esse chocolate aqui, ó, é daquele Basque Rosque... Rosque? Rosque? Basque em Farabéns. Aqui do Japão, sabe? Então, é muito gostoso. A gente comeu aqui agora, a gente tá assistindo lá Casa de Papel. Nossa, a gente tá viciado, gente, isso daqui. A gente fica assistindo direto, perdendo tempo, vai dormir todo dia, meia-noite assistindo isso. Então a gente vai comer aqui e vai falar pra vocês o que a gente acha. Ó, vocês já viram? É a primeira vez que eu vejo e como, gente. Ele é chocolate de sorvete, né? Aham. E eu amo esse sorvete. Eu amo. Ele é aquele que fica estralando na boca, esse sabor. Pop in shaw, ó, tem aqui no Japão. É muito gostoso. É meio azedinho, assim. Lembra o sorvete mesmo. É, muito bom. Tá ouvindo estralar? Ó, tá estralando. Nossa, é muito gostoso. Aprovado. Gostou? Muito bom. Então é isso aí. Vamos assistir aqui, então, uma série e dormir e finalizar esse vídeo da nossa folga pra vocês. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado de ver. Se você gostou, clica em gostei, compartilha. Tá estralando. E se inscreva no nosso canal. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.